Promoção funciona. A gente tem que tentar entender uma coisa que é muito forte no ser humano, que é o gatilho de você ver uma oportunidade e entender que essa oportunidade pode passar e você não aproveitar. Se você faz uma promoção onde tem uma oferta que é realmente atrativa para o seu cliente, a tendência é você conseguir aumentar a conversão, aumentar a quantidade de pessoas que vê aquela comunicação da sua pizzaria e que toma a ação de fazer um pedido. E por que isso tende a aumentar a conversão? Que na promoção a gente está oferecendo de alguma forma alguma vantagem para o cliente, algum benefício para ele fazer o pedido naquele momento. Mas qual é o grande cuidado que você tem que ter? Se a promoção não tiver um prazo, não tiver uma regra, for uma coisa que você sempre está dando, o negócio acaba perdendo essa força, esse gatilho da urgência. Por exemplo, na compra de uma pizza com refrigerante, você sempre dá a borda. Isso virou algo automático para o seu cliente, entendeu? Então ele já vai até exigir de você aquela borda porque ele entende que você sempre vai dar aquilo ali.